12 horas e 18 minutos, eu tô falando aqui que eu tenho que honrar o time das loiras, né? Porque eu estava morena, agora eu estou loira, e aí eu tenho que dizer que loira não é burra, loira pensa, loira é inteligente, é. E aí, eu estava até falando aqui por trás dos bastidores, você não sabe o que acontece não, o povo aqui, eu tô sofrendo de bullying no momento, né? O seu carlinhos ali voltou desse feriado prolongado aí, todo animado, não sei o que aconteceu com ele, mas daqui a pouco a gente vai conversar com ele. Olha só, 12h18 em Manaus, a gente tem uma dica da Márcia Lozmar em relação à educação, fica atento, vamos ver. Tá sem tempo pra estudar, quer conquistar um diploma, mas o dia a dia tá corrido demais? A Anhanguera tem a solução ideal pra você, graduação à distância. Você faz seus horários e o curso se encaixa na sua vida, você estuda teoria online e uma vez por semana tem aula presencial com a sua turma e com o apoio de um tutor especializado em sala. O diploma é igual ao presencial e a qualidade é reconhecida pelo MEC e pelo mercado de trabalho também. A melhor parte é que as mensalidades cabem no seu bolso e a primeira mensalidade é só R$ 59,00. Assim, não tem mais desculpa. Aproveita agora a oportunidade de garantir uma formação de qualidade. O vestibular é dia 19 de novembro na Anhanguera, Avenida Torquato, Tapajós, 1947, no bairro de Flores. Inscreva-se em vestibulares.br. Oligue, 2121-2000, a Anhanguera. Flexibilidade pra sua vida e qualidade pra sua carreira. Tá aí mais uma dica e um preço bem acessível, R$ 59,00. Dá pra você aí não deixar a oportunidade de cursar o ensino superior agora. A hora é agora, aproveita a promoção e aí você tem a oportunidade de começar 2017 já no ensino superior. E claro, ter a oportunidade de assumir a profissão que você deseja. São 12 horas e 20 minutos. Olha, teve aí uma galera que ama fotografia, são observadores. Eles tiveram a oportunidade de ter acesso a uma área restrita do aeroporto Eduardo Gomes. E essa galera toda aí adora aviação. Eles tiveram uma oportunidade de ir a uma área restrita, fotografar as aeronaves em decolagem, em pouso. E aí foi bem animado esse dia. Eu estive lá, eu acompanhei e eu vou trazer agora na tela da comunidade. Vem ver. A cada pouso e decolagem, um flash. Só que desta vez, o registro foi bem diferente dos dias normais. O evento é realizado pela segunda vez aqui em Manaus. O segundo evento que é realizado aqui no Aeroporto Nacional Eduardo Gomes é a maneira de proporcionar que esses amantes da aviação se aproximem do aeroporto. Muitas vezes eles ficam nas cercas, nos muros dos aeroportos. E como o aeroporto Eduardo Gomes tem um atrativo diferencial, pouso aeronaves 747-800 até um anfíbio. Então é um foco muito atrativo para esses amantes da aviação. 35 pessoas apaixonadas por aviação e fotografia tiveram direito a uma vista privilegiada, a poucos metros das aeronaves. Oportunidade para fazer o que mais gostam. Aproveitar, né? Bem uma oportunidade dessa, né? Que não é sempre que acontece. Fotografar, acompanhar, observar as aeronaves, registrar. Você gosta de fotografar os aviões, né? Claro. E aproveitar o máximo. Você junta com os aviões, aeronaves, né? E participa. É uma festa. E as histórias de amor por essas máquinas são inusitadas. O sonho de Rogério era ser piloto. Por pouco não assumiu a profissão. Mas chegou perto. É, quase. Hoje é agente de viagem. Chega a ser emocionante. Ver o objeto da tua paixão de criança, de bem mais perto do que você está acostumado, é muito bom. E daqui a única exigência era caprichar no ângulo. Mesmo quem participou pela primeira vez, como Renata. Pra mim é fantástico. Então, acho que os cliques que a gente vai tirar daqui vão ser inigualáveis. Não teria outro ângulo melhor. Olha só. É uma vez ao ano, né? Que essas pessoas têm a oportunidade de fotografar essas aeronaves. O evento mais próximo da infra-aérea é agora, em Belém. Ainda não tem data, mas o próximo estado a receber o evento é mesmo o estado de Belém. E muita gente tirou esse tempo aí pra fotografar o que eles mais gostam, né? Eu conversei aí que o... Como é o nome do piloto aí? Que ele é agente de viagem hoje? O Júlio. Ele tinha, né, essa vontade de ser realmente piloto. Não deu certo. Porque na época, né, tinha que... Não podia usar óculos. E aí ele acabou migrando mesmo pra agente de viagem só por gostar de aeronaves. E aí a gente lembra que o próximo evento é no estado do Pará. Ainda esse ano, não sei se eles devem viajar, mas eu só sei te dizer que essas pessoas aí adoram aeronaves. E elas fotografaram mesmo cada detalhe. É roda de avião, são as asas, enfim. Olha só que legal. É emocionante mesmo. A gente esteve bem mais próximo das aeronaves. Essa pista aí não é de acesso nem de funcionários. Mas nesse dia, a infra-aérea deu essa oportunidade pra todo mundo fotografar e fazer o que mais gosta. de observar essas aeronaves aqui no aeroporto Eduardo Gomes, tá certo? São 12 horas e 23 minutinhos em Manaus. Aí a gente volta, continua falando, né, de coisa boa, de alegria. Porque o futebol aqui da região também tem se destacado. Olha só. Faixa e Rio Negro, eles jogaram ontem pela final do Campeonato Estadual Juvenil. Mas aí, na partida deu faixa e a decisão ficou para o próximo fim de semana. Vamos ver agora na tela do programa? Vem aqui comigo. Foi debaixo de um sol forte, com a sensação térmica na casa dos 40 graus. Mas não teve moleza. Era a final do Estadual Juvenil. O Rio Negro buscava a vitória antecipada, já que venceu o primeiro turno. Teve chances. Muitas chances. Mas foi o faixa que abriu o placar. Maxwell aproveitou o cruzamento na área, subiu mais que a defesa e fez de cabeça. Faixa, 1 a 0. Foi o único gol do primeiro tempo. No segundo tempo, o Rio Negro criou várias chances de gol e perdeu também. Não fez e deu liberdade para o faixa. Nessa jogada, Fernando o desperdiçou. Mas Maxwell aproveitou o rebote e marcou. Faixa, 2 a 0. E teve mais, hein? O faixa aproveitou o contra-ataque e Vitinho mandou para Caio, que marcou o terceiro. E não acabou, não. O zagueiro e o goleiro do Rio Negro se atrapalharam. E Carlos, que tinha acabado de entrar, não é bobo nem nada, fez o dele. 4 a 0. O resultado leva a decisão para o próximo fim de semana. O Rio Negro, que estava sem o técnico Ribamar, espera melhorar na próxima partida. E levar o título. Essa semana venceu o contrato de 4 jogadores, a gente só conseguiu regularizar 1. E os 3 ficaram fora. E o professor também, como os meninos são muito acostumados com o professor Ribamar, então eles sentiram muita falta dele na beira do campo, né? O Faixa não quer muita conversa não, mas se surpreendeu com o placar. A gente não imaginava não. A gente respeita outro adversário, né? Que é o Rio Negro, uma equipe boa. E vamos trabalhar forte aí, que é para a próxima partida ser campeão. Olha só, só para explicar aí, né? Esse fim de semana vai ser decidido então aí quem é que vai levar o campeonato estadual juvenil. Porque no primeiro turno o Rio Negro ganhou a partida. Aí ontem no segundo turno o Faixa saiu na frente. Então nesse fim de semana deve ser decidido aí quem é que vai levar o título do campeonato juvenil estadual aqui na região. São 12 horas e 26 minutinhos. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Liga, participa pelo nosso WhatsApp, pelos nossos telefones, que a gente vai mostrar a sua participação aqui na tela da comunidade, que a gente vai para um break agora com os vídeos que já tem muita gente mandando. Olha isso. Sua história Jesus pode mudar. Só basta você acreditar que... Tô tão linda pra casa, diz que a gente não tem ninguém parado nessa noite.